Em Meio a Este Vento Estou Te Preparando Estou Te Ensinando Estou Te Refazendo Em Meio a Este Vento Eu Não Te Abandonei Nem Um Dia Sequer Te Deixei E Hoje Tua Vitória Eu Vim Entregar Vai Ter Surpresa Pra Esse Choro Vai Ter Milagre Pra Essa Dor Tem Novidade Vem Coisa Nova O Que É Teu Meu Deus Já Decretou Ele Sabe O Quanto Está Sendo Difícil Ele Sabe A Hora Certa De Operar Ele Vem Com A Sua Voz Tão Mansa Acalmando A Tempestade Vem Está Te Cerca Ele Sabe Quão Grande É Humilhação Também Sabe Quando E Como Trabalhar Está Difícil Está Chorando Levante A Mão Que Eu Vou Profetizar Vai Ter Surpresa Pra Esse Choro Vai Ter Milagre Pra Essa Dor Tem Novidade Vem Coisa Nova O Que É Teu Meu Deus Já Decretou Vai Ter Surpresa Pra Esse Choro Vai Ter Milagre Pra Essa Dor Tem Novidade Vem Coisa Nova O Que É Teu O Que É Teu Meu Deus Já Decretou Em Meio A Esse Vento Estou Te Preparando Eu Estou Te Ensinando Estou Te Refazendo Em Meio A Esse Vento Em Meio A Esse Vento Eu Não Te Abandonei Nem Um Dia Sequer Te Deixei E Hoje Tua Vitória Eu Vim Te Entregar Vai Ter Surpresa Vai Ter Surpresa Vai Ter Surpresa Pra Esse Choro Vai Ter Milagre Pra Essa Dor Tem Novidade Vem Coisa Nova O Que É Teu Meu Deus Já Decretou Novidade Vida Nova Vida Nova Chegou o tempo que Deus vai fazer Novidade, vida nova Chegou o tempo que Deus vai fazer Novidade, vida nova Chegou o tempo que Deus vai fazer Vai ter surpresa pra esse sonho Vai ter milagre pra essa dor Vem novidade, vem coisa nova O que é teu, meu Deus já decretou Vai ter surpresa pra esse sonho Vai ter milagre Vem novidade, vem coisa nova O que é teu, meu Deus já decretou 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 O que é teu, meu Deus já decretou